Tudo bom? Espero que sim. Hoje eu estou descabelada, estou desarrumada, mas eu vim falar de um produtinho para quem tem pele com acne e com muita oleosidade. Você vê que eu estou brilhando porque eu não usei o meu hoje. Mas eu vou indicar para vocês esse Actine da loção adstringente da Darrow Laboratório. Vende em farmácia. Custa em torno de R$50. Você passa ou de manhã ou à noite com o algodãozinho na sua pele. Ele vai deixar ela bem sequinha e vai secar as espinhas que você já tem. Então ele faz um trabalho de adstringente na sua pele. É uma coisa muito boa para quem tem acne ou pele oleosa ou como eu, que eu tenho o T oleoso. Eu não tenho aqui muito oleoso, não. Mas ele está me adiantando muito. Eu usei pouquinho, vocês estão vendo que está quase inteiro, mas eu já senti uma grande diferença na minha pele. Então vale a pena vocês usarem o Actine da Darrow Laboratórios. Farmácia, vende na Drogazil, na São Paulo. Vocês encontram em qualquer lugar. Vale muito a pena. Olha, ele controla a oleosidade, reduz os poros, matifica a pele, elimina as impurezas sem álcool. Ele é ótimo também para você tirar maquiagem. Então depois que você fez aquela limpeza da maquiagem toda, tirou tudo, você passando o algodãozinho com ele, você vai ver que ainda vai sair maquiagem. É incrível. Então vale a pena você comprar e adquirir esse produto, tá bom? Ficou a dica de hoje com a Gabi. Saiu tudo bem, hoje eu não errei nada. Olha que legal. Então a gente se vê na próxima. E hoje, um beijo a todos. E fiquem com Deus bem. E que essa pandemia está acabando, graças a Deus. A gente está vendo que na Europa está voltando. Mas aqui, se a gente continuar seguindo os protocolos, a gente vai vencer essa doença maldita, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.